Não, tô falando com o Juninho agora. Aê, Angelo fazendo alguma coisa de bom na vida. Cantando o hino. Cantando o hino. Vai, o nome disso aí é o quê? Que oração esse animal, você é um menino. 4.0 Foi bom. 5.0 4.0 Zereí, 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 Zereí B. Zereí B, Zereí B, Zereí B. 5.0 5.0